A nuvem deixa o morro aparecer, mudando a luz bem no final do dia. Do avião, o mar muda de cor ao refletir a imagem da Bahia. Pra onde vou, vou sem você, e isso deixa a frágil sensação De flutuar no espaço sideral, e me perder no azul sem direção. Deixo o rio para trás, quando acende o ar poador, Só me resta confirmar que a beleza é triste sem amor. Deixo o rio para trás, quando acende o ar poador, Só me resta confirmar que a beleza é triste sem amor. Pra onde vou, vou sem você, e isso deixa a frágil sensação De flutuar no espaço sideral, e me perder no azul sem direção. Deixo o rio para trás, quando acende o ar poador, Só me resta confirmar que a beleza é triste sem amor. Deixo o rio para trás, quando acende o ar poador, Deixo o rio para trás, quando acende o ar poador, Deixo o rio para trás, quando acende o ar poador, Legenda Adriana Zanotto